Quando eu era rapazote E ela ao resto da minha vida Às vezes uma pessoa A idade não perdoa Faz bater o coração Mas tenho grande vaidade Tem viver a mocidade Dentro desta geração Sou marinheiro Deste velho casilheiro Dedicado companheiro Pequeno preço do povo E navegando A idade vai chegando O cabelo branqueando Mas o creche é sempre novo Todos moram numa rua A que chamam sempre sua Mas eu cá não os invejo O meu bairro é sobre as águas Que cantam as suas mágoas E a minha rua é o tejo Certa noite de luar Tinha eu a navegar E de pé junto da perua Eu vi, ó então sonhei Que os braços do Cristo Rei Estavam a abraçar Lisboa Sou marinheiro Sou marinheiro Este velho casilheiro Dedicado companheiro E um pequeno preço do povo E navegando A idade vai chegando Ai, o cabelo branqueando Mas o tejo é sempre novo A idade vai chegando E navegando A idade vai chegando Ai, o cabelo branqueando Mas o tejo é sempre novo